Modo de produção feudal Este modo de produção é específico de um período chamado Idade Média Que vai desde o século V até o século XV Com a queda do Império Romano no ano de 476 d.C Os contatos entre culturas e povos impulsionados pelos fluxos migratórios Devido a um processo de ruralização da sociedade Indo cada vez mais para regiões interioranas, regiões de campo, regiões rurais Daí o termo ruralização Somado ao fator de várias disputas políticas Vão aí permitir o surgimento de um novo modo de produção Que a gente chama de modo de produção feudal ou feudalismo Tal estrutura vai ser marcada pelo determinismo religioso E essa sociedade vai ser marcada por uma divisão em três ordens sociais Clero, nobreza e servos Seguindo a mesma lógica respectivamente Essa sociedade vai constatar em Aqueles que pregam a religião O clero Lembrando que religião da Idade Média Europeia A religião cristã E existia uma instituição social responsável pela propagação dessa fé Que é a igreja católica apostólica romana Lembrando que a religião vai exercer forte domínio na psicologia social da época Ou seja, ela vai exercer um poder de influência social Mas também um forte poder econômico Vai sustentar essa instituição nesse período Logo abaixo, aqueles que administram o país Os reis, a nobreza, os senhores feudais Os nobres, por assim dizer Esses também serão aqueles responsáveis pela segurança desse território E por fim, aqueles que trabalham Não tem poder nenhum sobre a sociedade E trabalham em prol do que? Sustentar as duas camadas que acabamos de citar Uma outra característica Praticamente inexiste uma coisa chamada mobilidade social Ou seja, as pessoas que nascem nessas camadas sociais Vão morrer nessas camadas sociais Por exemplo, um camponês Nasceu camponês e vai morrer camponês Muito provavelmente Daí a expressão filho de rei nasce rei Ou seja, o filho do rei já é visto como o futuro herdeiro do trono Ainda assim, o filho do rei já é o caminho